Ahn, vambora então. Nem me lembro pra onde a gente tem que ir mais, cara. Eu acho que é pra falar com esse cara aqui, hein? É pro elevador, não? É pro elevador? Aqui, aqui. Por favor, faça a morte do Cap'n'Flynt como possível, por favor? Se você pudesse sobreviver aqui por algum tempo, você vai precisar de uma melhor arma. Por favor, eu sugiro preencher uma visita à casa do Cap'n'Flynt. Você vai precisar de uma máquina de vendas, usar o elevador, pegue o Claptrap, e obtenha apelos de Bully Mongs. Aqui, pelo que ele me falou, é pra gente comprar um escudo. Se você tiver o dinheiro, eu vou salvar sua vida. Por que escudo? Pra irmos pra próxima missão. O problema é que... Caramba... Tô por ti, cara. Tô que manda nessa porra. Os escudos são caros e o meu que eu tô é melhor, velho. Escudos... Meu escudo é de quanto? Meu escudo é de 120 e o teu. Vambora, cara. Vambora. Cadê o elevador? Cadê o elevador? Cadê o elevador? Não dá pra ir, cara. Pra lá. Opa. Ai, é um amigo meu! Porra! Ou não é? É um amigo meu! Caralho! Deixa eu chamar ele aqui no chat É um viado Tem alguém atirando em nós? É ele E aí, fi Ele falou que tá sem microfone, vambora É, mas tem que cumprir essa missão pra gente continuar É o seguinte Tem que comprar um escudo? Comprei Eu comprei um escudo Cara, acho que não tem que comprar esse escudo, cara Tá viajando Não sei Tá equipado É a do elevador Eu vou lá naquele elevador Vou me tocar dessa porra, quero ver Vamos tocar, cara? É, até agora que eu tô vindo aqui do perigo pode fazer Vambora, vambora, vambora Conseguiu abrir a porta? Aham Toma Oh, crítico na cabeça Eita, essa arma é mais puxa que eu já vi minha, velho Vocês tão muito agressivo, cara A gente ainda tá de boinha É pra cá Não, tá certo Tem que pegar os bagulhos, né, cara? Senão fica foda Catadores de monga Tem que pegar os bagulhos aí, velho Tem que pegar os bagulhos aí, velho Você descobriu uma das audiologas de Helena Pierce Ela era um lieutenant do Crimson Raiders, a resistência anti-herpereira Eu fico interessado em saber o que se tornou dela Se você pudesse encontrar o resto desses audiologas, eu teria mais que ter que pagar Caraca, eu me tranco com essa porta, essa parede Caraca, eu me tranco com essa porta, essa parede Ah, eu consegui E coś O personagem, ele, os atributos dele é um tipo de arma. O meu é bomba, ele é piromaníaco, fogo, bombas. O personagem, ele, os atributos dele é um tipo de arma. Agora vai... Cai. O personagem, ele, os atributos dele é um tipo de arma. Ah, e tem uma ponte aí, cara. Tem que derrubar a ponte. Cadê ele? Tá longe pra caramba. Tá muito longe pra onde a gente tem que ir. Tá bastante longe. O meu amigo, o meu amigo tá me perguntando umas coisas. Porque a ponte abaixa sozinha. Ele falou que a ponte abaixa sozinha. É a outra vez que eu estive com o meu primo jogando, a ponte abaixa sozinha. Tá pra cá. Não tem que pegar a ponte abaixo. Não tem que pegar a ponte abaixo. Não tem que pegar a ponte abaixo. Aqui. Ei, todo mundo. Como é? Jack é aqui. Não se mova. Qual é o significado disso? Desculpe, qual era o seu nome? Pierce. Bem, senhora Pierce. E, por favor, não me diga que é a senhora Peirce e que briga meu coração. Este trem não pertenece a você, então por favor, vira-me e enfrenta-me, Pumper. Este trem foi armadilhado, legalmente, sob o... HOLY NUTBALLS! O que aconteceu com a sua cara? Mais pistoleias matas aqui. Inclusive pistoleias amigas. Cade o outro bagulho? Cadê o outro bagulho? Deixa eu olhar pelo mapa. Tá pra cá. Não, tá pra cá. Tá em algum canto por aqui. Ele tá lá em cima. Não tá lá no teto lá? O cara falou que a mensagem tá em cima da casa. Não tá lá no teto. Ok, como é isso? A senhora? Eu não sei o que chamar você. Você me diz por que você parece que você tem uma peltzada. E eu vou deixar você lá em cima. Agora. Meu irmão me deu um ringo Skag Pearl. O Pearl lançou pheromones de pheromones. Oh, você sabe o que? Eu estou muito desculpado. Eu, 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 me desculpe. Onde está o seu irmão agora? Ele está morto. Isso é um coração de pheromones. Mas... Você tem algo em comum com ele agora, pelo menos. Seja, eu me desculpe. Ele falta um. Ele está aqui perto também. Oh, holy crap! Você viu sua cabeça? Você estava tipo... Oh, meu Deus! Nós vamos ajudar a matar esses savagas. Oh, eu estou morto! Acho que alguém morreu. O handsome Jack matou ela, viu? Um desculpe. Um desculpe. Um desculpe. Por favor, voltem os echos para mim quando vocês estão capazes de fazer isso. Flint e eu tive um acordo de acordo com o passado. Oh, que crap! Deve ser um dos corpos que Jack deram no glaciar. Ele promete não me torcer por horas em uma vez. E ele faz isso de qualquer forma. Mas isso acaba hoje. Nós vamos levá-lo fora, destruir meu chute, e destruir o santuário. Vamos lá. Aqui é o que vai acontecer. Meu primeiro amigo Boom Boom vai te matar. Jack vai passar. Sim. E eu vou jogar Hopscotch em sua chest cavity. Agora, cuidado com o que vai dar Boob Boom. Ele é um dos Ripper Clans. As em... Slash Ripper. Eu não tenho que dizer o que... Ei! Como vocês estão a... Como vocês ficam? Como vocês estão? Como vocês estão indo, amigo? Como vocês estão indo para falar? Não se eu... Você acha que você está indo para lá? Eu não... Não. Não, provavelmente não. Vendos vão chegar aqui primeiro. Como você está? Eu estou bem bem. Eu só comprei um pedaço de diamantes. Porque eu estou rica! Então, você sabe. É legal. Ok, tchau! Tchau. Ah, eu estou totalmente brincando! Esquirem esses caras! O que é que é isso? Você não sabe o que é isso? Ai! Meu Deus! Ah, V? E. E aí, open! I should probably callify the diamond horse I've been telling you about. Another! Oh, there you are! Actually, I'll just, I'll go get her. Postalion! Here you go! Postalion! Say hello! Yeah. Muitos talhões não se permitem. O que você está fazendo? Estou pronto para flutuar! O que é isso? Peguei uma arma meio estranha. Peguei uma arma, peguei uma arma meio estranha. Parece que ele tirou um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço. Tem umas armas muito bizarras, cara. Cara, como é que tem a bala aí no chão? Cara, como é que tem a bala aí no chão? Cara, como é que tem a bala aí no chão? Cara, como é que tem a bala aí no chão? Cara, como é que tem a bala aí no chão? É um pedaço de 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 um pedaço. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?